E fala galera, hoje tô trazendo mais um vídeo pra vocês de vlog, que vai ser o último vlog do canal, o último vídeo do canal, só quero falar pra vocês se inscreverem no meu outro canal, que vai tá no link, o link vai tá na descrição, vai só mostrar o nome, mas aí você só copia e coloca no YouTube e vai lá, se inscreve, por favor. Eu não tenho nem inscrito direito, tipo, eu só dei um 13 aqui e lá no outro canal eu dei o que, dois? Nem posto lá, vou começar a postar os vídeos antigos lá, então, por favor, faz.